É uma pergunta interessante aqui. Por que quando vou para os Estados Unidos no inverno melhoro absurdamente da minha rinite alérgica? Vamos lá. Primeiro que há diferença nos ácaros, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Então há espécies aqui que são mais preponderantes no Brasil e as espécies que são mais preponderantes nos Estados Unidos. Então o que pode estar acontecendo é que você seja sensibilizado mais ao ácaro brasileiro e quando você vai aos Estados Unidos, mesmo havendo reação cruzada, porque sempre a reação cruzada entre os ácaros, porque há componentes semelhantes entre o ácaro brasileiro e o ácaro americano. Então quando você vai aos Estados Unidos não dá tempo, muitas das vezes, de você se sensibilizar aquele ácaro americano. Além disso, como o Brasil é um país quente, úmido, a maior parte do ano, acaba havendo uma concentração constante de alérgios, principalmente os ácaros e suas fezes. Então essa concentração constante de alérgios faz com que o paciente sempre tenha alergia. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você tem, na maior parte do território americano, uma definição muito grande das estações. Então lá o inverno, é inverno, primavera é primavera, outono é outono e verão é verão. Então acaba havendo também uma sazonalidade relativa à concentração do ácaro. E a gente sabe que no inverno essa concentração baixa muito. Então não só nos Estados Unidos, mas países temperados, se você viajar para países temperados, existe uma grande chance de você melhorar do processo alérgico quando você for viajar em determinadas épocas do ano, tá bom? Principalmente se você for alérgico ao ácaro, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.